Fala aí rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de falar pra vocês um pouco sobre o aplicativo Crowdscores Um aplicativo muito do bacana, parça Com esse aplicativo você consegue ver todos os resultados ao vivo do Campeonato Brasileiro É uma sessão de bate-papo também que você pode falar com os fãs do futebol E é muito divertido, parça Cobrimos mais de mil jogos por semana de diferentes ligas ao redor do mundo Além de ver também os melhores goleadores, mesas de campeonato e muito mais E agora a melhor parte, o aplicativo é completamente gratuito Os links estão na descrição, disponível pra Android e iOS Bora pro vídeo, mano Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2018 O nosso rumo a estrelato aqui no Havaí, mano E é o seguinte, episódio passado eu disse pra vocês que eu tinha recebido 4 propostas De, logicamente, 4 propostas de 4 times, né? Mas enfim, eu falei que ia mostrar pra vocês hoje E a gente vai saber quais são os times que me mandaram proposta pra sair do Havaí Chegamos aqui no primeiro dia da janela de transferência Já recebemos 4 propostas O que eu vou fazer, mano? Eu acho que tem mais de 4 propostas, né? Eu vou avançar, ó, a gente tem o dia primeiro Eu vou avançar até o dia 30 Até o último dia da janela aqui, ó Que vai ser quando? Nossa, demora, hein, mano? Ah, já passou, tô boiando aqui, ó Enfim, eu vou avançar até o último dia da janela de transferência Por quê? Porque até o último dia é capaz que chega mais proposta Então eu vou avançar todos esses dias Depois, no final do dia, eu mostro pra vocês Quais são os times que me mandaram proposta E aí vocês vão me ajudar a decidir qual time que eu vou, beleza? Então vamos lá, eu vou avançar o tempo Vou avançar aqui E, mano, as partidas que vão ter, por exemplo, ó As partidas que vão ter nesses dias de transferência Eu vou simular Eu não vou jogar porque eu não vou permanecer no Havaí Então não compensa eu ficar jogando essas partidas aqui Se não tem sentido Essas, ó, contra a Chapecoense, contra o Vasco Contra o Sport, contra o São Paulo Contra o Grêmio Até aqui, ó Contra o Atlético-Guaniense Até a 23ª rodada eu não jogo com a camisa do Havaí Esperando pra decidir o meu futuro aqui Ver qual que vai ser o nosso próximo time, beleza? Enquanto eu vou avançando aqui Eu peço pra vocês já deixar seu like, mano Vamos tentar bater a meta de 3 mil likes aí A gente vai pra um novo clube Eu não sei se na Europa Eu não sei aonde vai ser Mas, enfim, a gente vai pra um novo time Então vamos avançar E assim que chegar mais proposta Eu mostro pra vocês Acho que chegar no último dia, né? Da janela Eu mostro pra vocês de quem são as propostas, belezinha? Vamos pro jogo Vamos avançar aqui Eu vou avançando rapidão aqui Pra não perder tempo Bom, rapaziada Tá chegando na hora aqui, mano Olha como o time do Havaí caiu Pra eu pular essas partidas aí Eu não tá jogando Olha o time, mano O time foi parar em décimo, mano Ficou quase 9 pontos de diferença pro São Paulo O São Paulo hoje lidera o campeonato Tanto a gente como o Fluminense Como quem mais tava lá em cima O Bahia também caiu Então o campeonato foi andando E o nosso time foi caindo, mano Foi caindo bastante Eu não joguei nenhuma partida desde então E o time caiu É triste, né, mano? Vai ir caindo assim Mas fazer o que, rapaziada? Eu preciso pensar na nossa carreira A gente precisa progredir na carreira aqui Precisa ir pra outro time Então vamos lá Que a gente recebeu propostas aqui E vocês vão ver as propostas E vocês vão votar em qual proposta Mano, 6 clubes Olha isso 6 clubes, mano 6 clubes mandaram proposta pro Nandão E vocês vão ver aqui agora Esse episódio vai ser pra definir O nosso futuro aqui no Rumo Estrelato Lista de ofertas, bora lá E é o seguinte, mano Vocês vão decidir É... Vixe, só tem clube ruim aqui no bagulho? Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá então Primeira proposta De um time chamado Almorfida Não, não vou nem colocar em votação Tem outro time chamado TM Blue Red Também não vou querer jogar nesse trem não E esse aqui Punti Uera Uerva Sei lá onde é que é esse trem também Não vou jogar nisso aqui, mano Armanuti Esse Armanuti é um pouquinho mais conhecido Não sei se é da Colômbia Sei lá de onde é que é esse trem aí Mas mesmo assim Não quero jogar não, mano Vou ficar no Havaí, rapaziada Se é pra ser assim Aqui que tá Aqui que tá As duas propostas Que vai definir o futuro do Nandão Tá aqui, rapaziada Vocês tão vendo, né? Palmeiras e Fluminense Foram os dois times que mandaram proposta Pra mim jogar lá E... Mano Eu... A minha intenção era sair pra Europa Mas se é difícil sair na Europa O jogador com meia temporada Tipo, o overall 71 ainda 72 agora Então vai ser complicado Eu achar um time Pra jogar na Europa Mas eu achei dois times Grandes no Brasil Que... Que me mandaram proposta Fluminense e o Palmeiras E agora, mano? Esses outros aqui Nem vou colocar em votação Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar em votação Palmeiras ou Fluminense Um desses dois aqui Vai ser o meu novo time Aqui no nosso Rumo à Estrelata Então pra você votar Você vai fazer o seguinte Você vai comentar aí embaixo E você também vai entrar no primeiro link Da descrição E vai... E vai votar Tem um linkzinho pra você poder votar lá Você vai entrar e vai votar Vai tá abaixo do aplicativo Crowdscore Que tá na descrição do vídeo Embaixo Acho que é o terceiro link Vai tá lá Vote aqui Você abre a descrição Vai lá e vota, mano Aí a gente mostra o resultado pra vocês Vocês vão ter... Ó, eu vou postar esse vídeo Dez horas da manhã Vocês vão ter até as... Vai, até as cinco horas da tarde Pra votar, beleza? Até as cinco horas da tarde A votação tá aberta Depois fechou Então, mano Não adianta você ficar bravo E não comigo Se eu for pra um time Que você não quer Vote Ou Palmeiras ou Fluminense Não é não Se é corinthiano Vou jogar no Palmeiras Vou, vou jogar no Palmeiras Não tem problema nenhum Se a galera principal A maioria votar no Palmeiras Eu vou jogar no Palmeiras Se a maioria votar no Fluminense Eu vou pro Rio de Janeiro também jogar lá Valeu? É nóis, parça Então vota aí Esse vídeo foi só pra escolher O nosso novo time Espero que vocês me ajudem Nessa escolha E, mano Eu posto o resultado ainda hoje Ainda hoje Se esse vídeo bater 3 mil likes E as votações foram Acho que um número legal Então vamos lá Bate o 3 mil like E a gente até a noite Eu mostro pra vocês O resultado da nossa votação Se eu vou pro Palmeiras Ou vou pro Fluminense Beleza? A gente tá artilheiro do campeonato Em terceira colocação ali Com 10 gols Ricardo Oliveira tem 11 Deixa eu dar uma olhada Como é que tá aqui antes Pera aí Vamos ver as negociações rapidão Aqui, lista de ofertas Deixa eu ver um negócio aqui Onde tá o Palmeiras? Mano Plano de jogo Resultados da temporada Vamos dar uma olhada Palmeiras tá em oitavo Colocado no campeonato São 10 vitórias 9 derrotas E 4 empates Então a gente ia ter que chegar E ia ter que chegar E botar o Palmeiras no caminho Tá feio o Palmeiras aqui Copa Libertadoras O time acho que tá jogando Copa do Brasil O time já foi eliminado Ó, o Palmeiras tá jogando Libertadores pelo jeito ali É, vamos ver o Fluminense Vamos ver o Fluminense aqui Rapidão Resultados da temporada Vamos lá Copa do Brasil caiu Nas quartas de final E está em décimo Está em sexto Tá melhor que o Palmeiras No campeonato 9 vitórias 6 derrotas E 8 empates Mas também não tá legal né Mas vamos ver aí Qual vai ser o time Que vocês vão escolher O Fluminense Ou Palmeiras Eu tô esperando aqui Deixa eu ver o plano de jogo Do Palmeiras Rapidão Quais são os jogadores Que tem aqui É, o William Bigode Dudu Vixe, vou ter que jogar No lugar do William Bigode Mano Tem o Keno Tem o Eric Tem o Borja Aqui ó Mas os caras Não colocam pra jogar Então eu vou ter que jogar Aqui no lugar do William Eu lembro que eu joguei Conto o Palmeiras Eu fiz dois gols Não fiz? Fiz um contra o Palmeiras Ainda falei Queria pressionar os caras Pra quem sabe Eles mandaram a proposta E os caras mandou mano Deixa eu ver o plano de jogo Aqui do Fluminense Quem que eu teria que brigar Eu teria que brigar Com o Richardson né Tem mais alguém? Tem o Felipe Tem o Cazans Aqui no Fluminense Eu teria mais espaço Pra jogar né Mas no Fluminense No Palmeiras A gente estaria jogando Libertadores Seria interessante mano E bom Vamos ver Vocês escolhem aí Qual time que eu devo ir Não se esquece de votar Comentar aqui embaixo Deixar seu like Chegando a 3 mil likes Eu já trago o resultado Pra vocês aqui ainda hoje Valeu? É nóis Eu fui Tamo junto